Vai botar, vai destruir cadeias, vai se repetir A mesma luta, a mesma cena sobrenatural Quem sabe no espaço cósmico ou no sideral E outra vez o mesmo anjo a luta vai nascer E o anjo vai descer aqui Vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer aqui pra te abençoar Por ordem de Jeová Mesmo que ainda o inferno sem pureza Aparece a medo